No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo! Rigorizada, Lucas Leiva foi anunciado pelo Grêmio. Como eu tinha dito nos vídeos anteriores aí, Lucas Leiva seria anunciado nessa segunda-feira, às 10h30 da manhã. E, consequentemente, às 13h30 da tarde será a apresentação dele, né? A coletiva, na verdade, aí de Lucas Leiva. E tem uma surpresa, que é na terça-feira, no dia do jogo do Grêmio, no intervalo. Eu falei também que iria acontecer, muita gente estava perguntando. E agora que o Lucas Leiva foi, de fato, anunciado, eu posso aqui, sim, divulgar pra vocês o que vai ser feito. Na terça-feira, no intervalo do jogo do Grêmio, o Lucas Leiva será apresentado para a torcida. Ele vai estar, não a Gramado, ali, para ser apresentado para a torcida. Vai fazer uma média ali com nós, torcedores. Então, por isso que eu falei que é muito importante que quem vá ao jogo vá de Gramado. Principalmente a Gramado Oeste, né? Que é onde vai sair ali da Casa Mata. Então, ele vai conseguir trocar uma ideia ali com o pessoal, né? Fazer aquela média e tudo mais. Então, Lucas Leiva, anunciado, Lucas Leiva será apresentado para a torcida no intervalo do jogo. Quem for ao jogo e conseguir comprar de Gramado Oeste, melhor ainda. Eu estarei, com certeza, lá na Gramado Oeste. E espero que quem vá no jogo consiga ir na Gramado Oeste para desfrutar aí da apresentação do Lucas Leiva para a torcida. Então, uma coisa que, cara, não é costume, né? A fazerem isso. E eu achei uma baita jogada de marketing do Grêmio fazer uma parada dessa. Até para aproximar a torcida do jogador, né? Do novo reforço. Algo que não aconteceu com o Douglas Costa, inclusive. Parecia que o Douglas Costa estava muito distante do torcedor. Até porque depois o Douglas Costa, parece que a única vez que ele falou com a torcida mesmo foi para mandar a gente naquele lugar, né? Então, isso foi uma coisa muito complicada. E com o Lucas Leiva, a gente espera que a gente tenha uma relação mais harmoniosa. E esperamos que o Lucas Leiva realmente nos ajude, nos agregue bastante qualidade no nosso meio de campo do time do Grêmio. Beleza, gurizada? Deixa o likezão. Te inscreve aqui no canal. Vídeo muito rápido. Só para falar para vocês sobre a surpresa do Lucas Leiva. E, né, do anúncio do novo reforço. E a 1h30 vai ter live. Live de apresentação do Lucas Leiva. E a gente vai comentar aqui a coletiva de Lucas Leiva. Então, já te inscreve para vocês não perderem aqui no canal. do Noteg. Valeu, gurizada. Abração. Valeu. Fui.